O governo Tarso Genro encerra com aumento da capacidade de investir no Estado. Eu sou Raquel Duarte e esse é o Matiano com o Governador Especial de Balanço e Prestação de Contas. Olá, governador. Tudo bom, Raquel? Tudo bem. Então, governador, o senhor enfrentou questões estruturantes para a sobrevida financeira do Estado em longo prazo, mas também encontrou alternativas para poder governar e não deixar o Estado estagnado. Como é que o senhor avalia esse trabalho nos últimos quatro anos? A primeira medida que nós tomamos foi negociar com o governo federal um novo espaço fiscal, mesmo sem reestruturar a dívida. E isso foi conseguido. A presidenta Dilma teve uma postura muito ativa, muito correta em relação a isso. E aí nós pudemos contratar, porque nós aumentamos muito a arrecadação aqui no Rio Grande do Sul também, sem aumentar impostos, até baixando impostos. O Estado teve um grande dinamismo econômico nesse período. Nós conseguimos um novo espaço fiscal e contratamos R$ 5 bilhões e R$ 100 milhões. Desses R$ 5 bilhões e R$ 100 milhões, provavelmente em torno de R$ 3 bilhões e meio serão utilizados até o fim do ano. Então, o governo que entra já entra com mais de R$ 1 bilhão e R$ 400 bilhões aproximadamente para continuar os investimentos que nós já estamos realizando. E a palavra correta é essa. O Estado, enquanto a dívida não for abatida de maneira completa com a redução das prestações mensais, da amortização da dívida, é sobrevida mesmo. Agora, tem que saber lidar com essa sobrevida. Nós fizemos uma opção, criar a sobrevida e reestruturar a dívida crescendo, desenvolvendo, investindo, contratando investimentos, aumentando o salário dos servidores, qualificando o Estado. Foi isso que nós fizemos e tivemos sucesso. O próximo governo entra já com condições de investir em função desses financiamentos que nós contratamos nesse período. Quer dizer, diferente da realidade que o senhor encontrou quando o senhor começou o seu mandato, que tinha R$ 0,00 em caixa, como é que o senhor entrega hoje essa situação econômica com uma possibilidade maior de investir no Estado? Essa é a realidade? O governador que entra aqui no Rio Grande do Sul, ele entra sempre com mais ou menos R$ 0,00 em caixa. Mas o que a gente quer dizer com essa expressão? É não ter capacidade de investimento. Porque o governo que entra, ele vai fazendo arrecadação mês a mês, para ir pagando salários, pagando as despesas de funcionamento da máquina. Mas se ele não tiver contratos de financiamento para investir, ele paralisa o Estado. Então, nós entregamos de uma maneira completamente diferente. O Estado, em função desses financiamentos que nós obtivemos, ele já entra com a expectativa de investimento em 2015 de R$ 1,4 bilhão de reais, aproximadamente. As contratações estão feitas, os dinheiros estão no caixa único e, evidentemente, o caixa único vai girando mesa a mesa aqui no Estado para poder ir pagando salários, pagando financiamentos, pagando a dívida do Estado e, ao mesmo tempo, fazendo os investimentos. Então, nós entregamos, do ponto de vista de uma situação estrutural financeira, com abatimento da dívida de R$ 15 bilhões, aproximadamente. Foi o primeiro governo que conseguiu reestruturar a dívida pública do Estado, com dinheiro contratado para investir, que tem que entrar, evidentemente, à medida que os projetos vão se desenvolvendo, e com arrecadação maior. Nós aumentamos a arrecadação do Estado nesse período, já com reflexos, inclusive, na capacidade de melhorar muito o salário dos servidores. O senhor criou um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um gabinete digital, e, enfim, reforçou os mecanismos de participação na Secretaria de Participação, com a consulta popular e os seminários regionais. O senhor acredita que uma marca do seu governo foi a criação de qualidade de ferramentas de democracia participativa? Eu acho que isso teve grande influência. A gente sempre diz que o Estado está numa situação estrutural financeira dramática. E sempre diz também, a nossa divergência com os nossos adversários não é a respeito desse fato. Isso aí todos nós concordamos. A diferença está em como sair dessa situação. Nós achamos que, para sair dessa situação, tem que criar instrumentos de participação e de atração de investimentos e de financiamento para o Estado sair crescendo. Isso que nós fizemos. O Estado sair investindo. O Estado sair renovando infraestrutura. O Estado sair tendo políticas públicas de inclusão social. Por exemplo, de aplicação de recursos públicos em reforma de escolas. Nós reformamos 1.300 escolas. Dá falta mais mil, provavelmente, para reformar. Então, essa é a divergência que nós tínhamos. O nosso adversário, durante o debate eleitoral, ele tem uma outra visão. Eu disse, naquele período, o que eu ia fazer se eu ganhasse a eleição. Não ganhei a eleição. Isso aí faz parte da democracia. Então, aquilo que eu disse que ia fazer não vai ser aplicado. Agora, vamos ver. Eu desejo sorte para o próximo governador que ele aplique de maneira correta uma política de desenvolvimento para o Estado não parar. Qual é o legado, o senhor acredita, que é o principal, que vai ficar, que a população vai sentir o resultado de arranjos feitos durante a sua gestão, que vão desaguar no futuro mais distante, a partir de 2015, a renegocidade que o senhor mencionou, a operação de crédito, a operação dos bancos públicos, tudo o que o senhor pensa. Qual seria o legado dessas ações que ficam, então, para a população no próximo período? E o que o senhor acha que não deu tempo de fazer? Não deu tempo de fazer todas as estradas que eu queria, embora fizéssemos o dobro do que os outros. Mas, realmente, não conseguimos fazer as 104 ligações municipais que nós pretendíamos. Eu acho que o legado principal do Estado é a integração das grandes políticas sociais que nós fizemos, para a agricultura familiar, para os pobres do campo, a EAS mais igual, a formação no Pronatec, a qualificação da nossa base produtiva para a formação de profissionais. De um lado e do outro lado, a restauração da dívida. Porque, sem essa restauração da dívida, o Estado iria parar. Agora, o Estado tem condições de já programar financiamentos, imediatamente, de 4, 5 bilhões de reais. Esse é um grande legado. E é um legado extraordinariamente positivo. Por que eu digo que é positivo? Não sou eu que estou dizendo, o IBGE. Em 2013, que é o auge do nosso governo, aquele momento mais elevado que os nossos projetos estão na rua, estão sendo aplicados, a renda das famílias gaúchas cresceu o dobro da média das famílias brasileiras. Então, esse dobro da renda de crescimento aqui é um legado extraordinário para melhorar a vida das pessoas. Obrigada, governador. E no último mateando, ele analisa os investimentos em saúde, educação, segurança e o novo salário mínimo regional. Obrigada, governador. 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 Obrigada, governador.